Música Fala pessoal, vamos para mais uma aula de biologia, mais uma questão para a gente responder no nosso material de biologia do Enem, da plataforma Gonçalves Dias. Questão do Enem 2011, olha só o que ela diz. Os sintomas mais sérios da gripe A causada pelo vírus H1N1 foram apresentados por pessoas mais idosas e por gestantes. O motivo aparente é a menor imunidade desses grupos contra o vírus. Para aumentar a imunidade populacional relativa ao vírus da gripe A, o governador, aliás, o governo brasileiro distribuiu vacinas para os grupos mais suscetíveis. A vacina contra H1N1, assim como qualquer outra vacina contra agentes causadores de doenças infectocontagiosas, aumenta a imunidade das pessoas. Por quê? Gente, por que vacina aumenta a imunidade das pessoas? Vamos entender qual é o mecanismo das vacinas. Gente, vacina, ela contém no seu interior componentes de patógenos. Patógenos. Nosso organismo, ele está preparado a destruir qualquer agente externo. Ele não aceita receber nenhum tipo de agente externo. Se algum agente externo, como vírus, bactéria, poeira, qualquer coisa, se entrar em contato com as estruturas internas do nosso corpo, esses agentes, eles serão reconhecidos como patógenos, potenciais agentes que possam destruir o nosso organismo. Então, o nosso sistema imunológico, ele está preparado de maneira primária, ele está preparado para destruir. Se ele não consegue destruir de cara, ele precisa produzir anticorpos. Então, existem duas linhas de defesa no nosso corpo. Existe uma linha de defesa em que, quando o patógeno, ele é um patógeno não muito forte, digamos assim, geralmente o corpo ele destrói de maneira rápida. Agora, existem vírus, por exemplo, ou bactérias que podem infectar o nosso organismo, que a primeira linha de defesa, ela geralmente não consegue destruir esses organismos. Então, tem a segunda linha de defesa, que nós chamamos de imunidade adaptativa. É uma forma de o organismo, primeiro, de se acostumar, digamos assim, ele vai levar um tempo para produzir anticorpos. Esses anticorpos são proteínas produzidas por células para destruir o hospedeiro, está certo? Então, quando você injeta uma vacina no indivíduo, você está colocando ali o patógeno neutralizado, enfraquecido, para que ele não venha a causar nenhum prejuízo. E assim, o sistema imunológico, ele consiga estudar, está certo? Estudar esse organismo para produzir anticorpos contra ele, está certo? Então, a alternativa correta aqui, vai ser a letra E. Ele vai estimular a produção de anticorpos contra o agente causador da doença. Principalmente, a gente tem o exemplo aqui dos linfócitos, linfócito B, tá? Que, no primeiro contato com o antígeno, ele vai produzir anticorpos que vão aqui, ó, contra esses patógenos, podem ser vírus, por exemplo, para poder destruir e ajudar também com que células do sistema imunológico promovam a fagocitose, que é o englobamento desse possível patógeno, está certo? Então, as vacinas, elas estimulam a produção de anticorpos. Entenderam, pessoal? Até a próxima. Tchau, tchau.